Esse ano e bom, a luz da força e a dor E assim, eu sou esperada O que vai ser me lutar, tem que lutar O que não se avale, só tem que lutar E a gente me lutar, tem que ser me lutar E o que vai ser me lutar, tem que ser me lutar E o que vai ser me lutar, tem que ser me lutar Deixa de lá E o que vai ser me lutar, tem que ser me lutar E o que vai ser me lutar, tem que ser me lutar E a gente me lutar, tem que ser me lutar E desse tema é só que o irmão Pra ter que ir pra me dar E pra vir a voz e a voz É de amor, é de amor E com toda força e amor E a vida não poderá Mas se mudar, tem que orar Não se abra a ver Mãe que ele pega Mãe que ele pega